Vai rolar a bola, é o Verret que dá saída, a bola rolando pra você no Brasileirão Play. Sejam todos muito bem-vindos a partir de agora. Trigésima terceira rodada no Brasileirão, decisão, confronto direto. A perna direita levanta a bola na área. Rossi levanta, segundo pau, subiu! Gol! Não valeu o gol, aparentemente sobe a bandeira. Toque de cabeça do Maicon. Tava impedido mesmo. Vai confirmar mesmo, subiu de cabeça sozinho o Maicon, hein? Internacional de Limeira que vocês teve. Internacional de Limeira. Teve... 15 de Piracicaba. Vem o Vasco. O antigo Bragantino. Exato. Antigo, né? Traiu o que que dá a bola! Que golaço! Gol! Defensor do Cruzeiro, cavadinho, ó. Na hora do kick. Agora, ó. Ele tenta, toca o kick e trai. O Luciano Castanho fica vendido. Pumita, Rodrigues! Bola pro gol! Abre o placar o Vasco da Gama. Pra todo torcedor do Vasco no mundo inteiro. Pra chegar, no momento, a 43 pontos do Campeonato Brasileiro. Se afastar da zona do rebaixamento. A zona tenebrosa. Da queda pra Série B do Brasileirão. Primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Domina o time do Cruzeiro. Sai jogando aqui na defesa. Mande a sua mensagem. Vem de primeira. A bola pro Arthur Gomes. Tá livre. Vem de frente. Pode bater pro gol. Segurou. Bateu pro gol! Golaço! Gol! Do Cruzeiro! Arthur Gomes dominou. Ele caminhou, caminhou. Ninguém deu um pote. Vem perna direita. Finalização de Zvian Gana. Léo Jardim. Bola pro gol! Empata o jogo no Mineirão. Num jogo decisivo. Num jogo que não pode errar. Num jogo que não pode dar espaço. Num jogo que um cochilo é fatal. Ah! Sai ali o Bruno Rodrigues. Matheus. Mais uma cavada. Deu boom na frente! Bateu na mão do defensor do Vasco. É pênalti, eu acho. Vai fazer o sinal. O sinal do vídeo. Pênalti! Pênalti pro Cruzeiro. Toda a energia do torcedor do Cruzeiro no pé do Bruno Rodrigues. É o camisa 9. Pra uma virada no primeiro tempo. Bruno Rodrigues! Vem pra cobrança a perna. Agora mudou. Levantou. Bola segundo pau. Toque de cabeça. Maicon passa da bola. Tá vivo o Maicon. Levanta! Gol! Não valeu. Tá dando impedimento no ataque. O Cruzeiro parou, Jameli. O Cruzeiro parou. É. Um fronto direto contra a zona da degola. A zona do rebaixamento. Vem o homem pra bola parada. É a confiança do torcedor do Vasco no pé desse cara aí. Pra cobrança. Levantamento. Tá livre. Passe por um meio. Gol! E é o Peque! No cruzamento do Paigueiro. Segundo pau. Ajeitada de cabeça. Finalização. A chance da bola parada. Opa! Vermelhinho, Paulinho. Tá tão vermelho, hein? Red car para o Rossi. Deu o passe pra trás. Fica na dividida o Leo. Deu certo. O Leo protegeu na cara do gol. Vai pintar. Dominou. Rolou! Gol! Não vale! Mônaco tomando um champanhe. Quase engasgaram com as bolinhas do champanhe agora. Nesse cruzamento aí. Torcedores do Cabuloso, né? Ah! Pita, Leandro Pedro Voadem! Fim de jogo no Mineirão. Dois para o Cruzeiro. Fim de jogo no Mineirão. 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 Fim de jogo no Mineirão.